Eu sou Romulo Braga, do CRV Imagem, e hoje nós vamos falar sobre armadilhas e pontos críticos no exame de tórax. Uma dessas armadilhas é a presença de pequenos nodos dispersos no pulmão. Normalmente são nodos de bastante opacidade, ou seja, são mineralizados. Em geral, de mesmas dimensões, variando entre 2 e 3 milímetros. E representam, então, a calcificação de preura ou parênquima pulmonar, caracterizando um quadro que é chamado de osteoma, ou osteomata pulmonar. O maior problema é que, para avaliação desavisada, para uma análise descuidada, sem prestar atenção nessas dimensões, que são praticamente as mesmas, que estão sempre dispersas por todos os campos, principalmente na região sobre o coração, nessa região média, podem ser confundidas, então, com metástase pulmonar, que é um prognóstico ruim, preocupante, diferente da osteomata, que é um prognóstico bom, sem maiores consequências para o paciente.